A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Os olhos da Marianita são lindos quando o carvão Os olhos da Marianita são lindos quando o carvão Os olhos da Marianita estão lindos quando o coração Os olhos da Marianita estão lindos quando o coração Ai sim, Marianita, ai sim! Ai não, Marianita, ai não! Ai sim, Marianita, ai sim! Ai não, Marianita, ai não! Os olhos da Marianita são lindos quando o carvão Os olhos da Marianita são lindos quando o carvão Os olhos da Marianita são lindos quando o carvão Os olhos da Marianita são lindos quando o carvão Os olhos da Marianita são lindos quando o carvão Os olhos da Marianita são lindos quando o carvão Os olhos da Marianita são lindos quando o carvão Os olhos da Marianita são lindos quando o carvão Os olhos da Maria Anitta são menos com o casal Ai sim Maria Anitta, ai sim, ai não Maria Anitta, ai não Ai sim Maria Anitta, ai sim, ai não Maria Anitta, ai não Os olhos da Maria Anitta têm a uso no coração Os olhos da Maria Anitta têm a uso no coração Ai sim Maria Anitta, ai sim, ai não Maria Anitta, ai não I see what it needs, I see, I know what it needs, I know I see what it needs, I know what it needs, I know what it needs, I know I see what it needs, I know what it needs, I know what it needs, I know what it needs I see what it needs, I know what it needs, I know what it needs, I know what it needs I see what it needs, I know what it needs, I know what it needs, I know what it needs Aplausos Aplausos Chamamos agora o representante do Jardim de Infância, Cesário Verde. Aplausos Bom tarde, em meu nome e em nome do Agrupamento de Escolas de Lidamento em Queijas, quero em primeiro lugar agradecer ao meu colega Hernani, desculpa lá, deu-se uma branca, ter proporcionado nós podermos entrar neste projeto que é, como vocês todos vêem, lindo, maravilhoso. Quero em segundo lugar agradecer não só às educadoras das escolas da Arcisa Pereira e da Cesário Verde, como ao grupo Fonquisitas que proporcionaram também uma grande ajuda. Por último, e ser o último não quer dizer que não sejam os primeiros, devem ser sempre os primeiros na nossa mente, os artistas, as crianças que foram, são extraordinárias e que nos deram o presente de estar aqui a nos oferirmos de um espetáculo maravilhoso. Muitos parabéns por este projeto, tenho todo, tenho muito futuro, é de apostar neste, neste projeto e noutros, mas neste é muito importante. Obrigado.